Você precisa conhecer as caixas de ferramentas em aço da Presto. Eu sei que existem outras no mercado, mas estas daqui se destacam pela robustez, pela qualidade e também pela beleza. É verdade, Botini! Claro que é, afinal elas são da Presto, a melhor do Brasil. Feitas em aço, com rebites reforçados também em aço, porta cadeado, gaveta com reforço e mais. Lateral e fundo com chapa interiça, tampa com chapa reforçada e também pintura eletrostática de alta durabilidade. Essas caixas de ferramentas são poderosas. Mecânicos, eletricistas, prestadores de serviço e até quem tem um hobby. Todo mundo que usa ferramentas vai adorar. E as cores Botini são cinza e laranja, que se destacam por parecerem sempre limpas e organizadas. As caixas de ferramentas em aço da Presto estão disponíveis com 3, 5 ou 7 gavetas. E ainda tem duas outras opções para facilitar o seu transporte. De 5 ou 7 gavetas com rodinhas e alça retrátil. Calma que ainda não acabou. Nesta mesma linha ainda tem 3 modelos de caixa baú. Uma de 30 centímetros, outra de 40 centímetros e uma outra com 50 centímetros de bandeja interna. E anote aí, os rebites em aço e o reforço com dobra nas gavetas são diferenciais exclusivos da Presto. Eu, Botini, recomendo as caixas de ferramentas em aço da Presto. Elas são as melhores do mercado, por isso fazem sucesso no Brasil inteiro. Presto, nada fora do lugar. E aí, já dormeiai o nosso passado.